Os rumos dos deputados estaduais e deputadas estaduais do PL que tiveram os mandatos cassados por irregularidades na apresentação de candidaturas de mulheres voltam ao pleno do Tribunal Regional Eleitoral hoje com o julgamento de um embargo, ou seja, de um recurso apresentado pela direção estadual do Partido Liberal que questiona a decisão do TRE. As informações com mais detalhes agora com o repórter Sátrio Sales. O Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, aprecia nesta terça-feira um recurso interposto pela direção estadual do Partido Liberal sobre a sessão que cassou os mandatos dos deputados Carmelo Neto e Pastor Alcides e das deputadas Marta Gonçalves e doutora Silvana. A cassação dos mandatos teve por base o uso de candidaturas femininas laranjas, de acordo com a investigação do Ministério Público Eleitoral. Carmelo, Alcides, Marta e Silvana continuam no exercício do mandato porque poderão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para derrubar a decisão do TRE do Ceará. Segundo as investigações, o PL apresentou candidaturas femininas sem que as mulheres dessem ao partido a autorização para incluí-las na chapa das eleições de 2022 à Assembleia Legislativa. As irregularidades ou fraudes na apresentação de candidaturas femininas ao Legislativo provocam a anulação dos votos atribuídos a todos os candidatos. E foi justamente o que aconteceu no caso do PL, que por conta de candidaturas de mulheres apresentadas de forma irregular, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, tem mais de 400 mil votos anulados, provocando assim a suspensão do registro e a cassação de mandatos. A expectativa sobre os rumos da bancada do PL na Assembleia Legislativa são voltadas para a decisão a ser tomada nesta terça-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Existem expectativas sobre os desdobramentos dessa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Para você, ouvinte internauta, os parlamentares, no caso Marta Gonçalves, doutora Silvana, Carmelo Neto e Pasto Alcides, tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas os quatro continuam exercendo o mandato até uma decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. Até o momento, o jornalista Beto Almeida não foi movido o recurso junto ao TSE, porque essa decisão depende também da apreciação a ser feita pelo Tribunal Regional Eleitoral. Os olhares são voltados nos bastidores políticos para a terça-feira no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E é, Luziano, uma das causas que tem mobilizado muito os setores jurídicos e políticos, porque vereadores têm sido cassados aqui pelo Ceará e por todo o Brasil em relação a essa questão da fraude na cota de gêneros. Mas uma chapa completa de deputados estaduais, aí não. Esse é um fato realmente novo, que chama a atenção e que vai impactar, claro, dependendo do resultado dessa questão toda, aqui na composição da Assembleia Legislativa. Então, no que apostam os deputados do PL nesse caso? Porque é bom que se diga, eles estão a roldão desse processo, porque a culpa aqui, no caso, a queixa é sobre o partido que teria, supostamente, feito a fraude na cota de gêneros, com candidaturas de mulheres fantasmas. E o que ocorre agora? Esses embargos que os jurídicos chamam de embargos de declaração, eles em si não modificam o mérito da decisão que já foi tomada pela Justiça Eleitoral aqui, pelo TRE. No entanto, tem outro termo que eles usam, que são as infringências, né? Que eles acham que, aí sim, podem apontar algumas contradições, alguns supostos erros nos julgamentos e nas análises feitas pelos magistrados, capaz de anular essa decisão. E mesmo que isso daqui não altere esse resultado, aí entra o que você disse, o recurso segue para Brasília e aí é outra etapa lá no TSE. A questão todinha é que os parlamentares, os quatro deputados aqui do PL, dizem que estão, de certo modo, esperançosos, porque acreditam que essas contradições vão ficar muito flagrantes, muito evidentes e que elas vão ganhar força e visibilidade no momento em que vão ser julgados esses recursos. Então, o que se coloca claramente é, o PL corre o risco de perder sua representação na Assembleia Legislativa? Esse risco é real, existe. Tanto é que o julgamento já foi, inclusive, concluído aqui. Esses recursos, esses embargos de declaração que vão ser analisados hoje, eles podem modificar alguma coisa? Sozinhos, não. Só se houver entendimento dessas infringências. Lembrando que o próprio resultado da votação em si, ele foi muito apertado. Quatro a três, né? Então, isso já mostra o quanto que houve na divisão, na cabeça, no entendimento e na análise feita dos magistrados lá no TRE. Jornalista Beto Almeida, mas uma grande preocupação entre as lideranças estaduais e nacionais do PL é porque nós já temos uma jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral que caçou em decisão final mandatos de vereadores que foram beneficiados nas eleições de dois mil e vinte, dois mil e dezesseis, com irregularidades na apresentação de candidaturas femininas, que foram aquelas chamadas candidaturas de laranjas, mulheres candidatas laranjas. Então, não deixa de ser uma inquietação para os dirigentes regionais. É uma inquietação, eu concordo plenamente. E quando você disse que criou uma jurisprudência, criou, porque inclusive vereadores que tiveram seus mandatos caçados. Imagina que há uma mudança nesse entendimento. E como é que fica os vereadores que foram caçados?